Nesse vídeo, daremos continuidade à configuração da atividade-tarefas para alguns tipos específicos de atividade. Já falamos sobre essas três aqui em cima. Agora falaremos sobre o envio de arquivos, permitindo que o seu aluno envie arquivos quantas vezes ele quiser. Então, toda vez ele vai poder editar esse tipo de arquivo. Isso é muito utilizado se você quiser acompanhar, por exemplo, a finalização de um TCC, envio de um relatório de estágio, ou se você quiser que o seu aluno, permitir que o seu aluno faça quantas alterações ele quiser até o prazo final do envio da atividade. Então, vamos dar início a esse tipo de atividade. A primeira coisa a fazer é colocar o nosso curso em modo edição e vamos criar uma nova tarefa. Ao criarmos uma nova tarefa, precisamos dar um nome a ela, envio de do TCC. Então, vai ser um TCC porque eu vou permitir que ele envie quantas vezes ele quiser. Pode ser também um relatório do estágio. Cada dia que ele vai para o estágio, ele tem que ir aqui e fazer a carga de um novo arquivo. Eu não gosto muito desse tipo de envio de tarefa para um relatório de estágio, prefiro a utilização da Wiki, mas também é possível. Aqui, a gente não sabe quantas vezes o aluno fez o upload de arquivos e também não vai verificar quanto o aluno está evoluindo ao longo do estágio. Na Wiki, como a gente guarda todas as alterações, a gente saberia como que o aluno está evoluindo. Bom, já falamos sobre a disponibilidade e aqui que está o que a gente precisa marcar. O tipo de envio, que vai ser um tipo de envio de um arquivo. O aluno vai poder enviar, não sei, cinco arquivos, depende do que você... Um projeto, se for um projeto, ele pode enviar cinco arquivos, seis, quantos você quiser. E o seu feedback pode ser o próprio arquivo. Você vai baixar esses arquivos e vai fazer as anotações e enviar esses arquivos de volta para o aluno. A partir da versão 3.1 do Moodle, o Moodle já permite fazer essas alterações direto no Moodle. Mas aqui na UFSC ainda estamos na versão 2.9. Configurações de envio, se o aluno vai clicar no botão enviar ou não. Então, esse aqui que é o principal marcação que você deve fazer. Se você quer que o aluno envie, edite essa tarefa quantas vezes ele quiser, até o prazo limite aqui, prazo final, que é a sua data de entrega máxima, então essa opção aqui tem que estar marcada como não. Certo? Então isso aqui, você vai então deixar uma data de entrega e exigir que o estudante clique no botão enviar, marcado como não. Ok? Assim você permite que o aluno envie quantas vezes você quiser. Notifica o avaliador? Não, não. É notificar o estudante, a nota vai ser o 10, eu vou colocar de novo aqui o 6. E é interessante essa marcação, quando você faz isso, pessoal, pra usar o fluxo de avaliação. O fluxo de avaliação, você pode, por exemplo, dizer quando você está avaliando, você pode bloquear o envio das atividades pro aluno. Isso aqui, o fluxo de avaliação eu vou mostrar rapidamente nesse vídeo. Mas é importante vocês darem uma olhadinha na documentação do próprio Moodle, que te diz os passos e diz exatamente o que significa esse fluxo de avaliação. Tá ok? Bom, então, pro nosso objetivo aqui, que é permitir que o aluno envie quantas vezes quiser o arquivo, até a data final da entrega, essas configurações são as que são as necessárias. Então, marcar uma data de entrega, marcar o envio de arquivos, e desmarcar, deixar não, o clicar, exigir que o aluno clique no botão enviar. Certo? Então, vou salvar e mostrar, pra gente ver como o aluno verá isso aqui. Vou mudar pra estudante. Então, vejam, quando eu me torno estudante, eu posso adicionar uma tarefa, e deixei marcado como o envio de, o plágio, né? E aqui eu vou enviar um arquivo recente. Vou selecionar o arquivo que eu tinha, mas eu posso selecionar aqui o arquivo do meu computador, clicando aqui em selecionar arquivos do computador. Tá? Mas não vou fazer isso. Quando o aluno clica em salvar mudanças, ele automaticamente enviou a tarefa pra avaliação. Vejam, enviado para avaliação. Ok? Você, professor, verá que o aluno fez alguma modificação. O cuidado que tem que tomar, se você realmente quer que o aluno termine, não deixe uma tarefa em modo rascunho, é você marcar lá a opção de ele clicar em enviar tarefa pra avaliação. Tá? Então, isso aqui, a gente resolve essa primeira, enviar o envio de arquivo quantas vezes o aluno quiser. Então, quantas vezes quiser, porque ele pode clicar aqui em editar e enviar, vai ter que marcar de novo essa opção, ele poderia excluir o arquivo, enviar um novo arquivo do editor, o seletor de arquivo. Então, a gente estaria enviando um novo arquivo aqui, salvou, troquei o arquivo, posso fazer isso até a data limite. Então, vou voltar para a página inicial, retornar o meu papel normal, porque agora eu vou editar as configurações para mostrar para vocês qual a diferença de marcar o botão. Então, sim. Então, a diferença está na hora de o aluno enviar o arquivo. Vou me tornar estudante de novo, e aí me tornei estudante, e vejo que eu já enviei para avaliação. Então, como eu já enviei para avaliação, não aparece mais o botão para mim, enviar arquivo. Tá? Quando eu salvo aqui como estudante, deixa eu voltar aqui, me tornar estudante nesse caso, num outro curso, vou mostrar para vocês o botão que aparece para mim. Vou me tornar estudante, e vai aparecer, então, aqui para mim, o enviar tarefa em definitivo. Ok? Então, quando eu configuro lá que o aluno deve enviar, exigir que o aluno clique no botão enviar, significa isso. Ele salva, edita o envio dele, vem aqui, salva as mudanças, e quando ele salva, essa página aparece, o enviar tarefa em definitivo. Se você colocou uma descrição muito grande aqui, essa tarefa, enviar tarefa em definitivo, fica fora, tá vendo? Da visão do aluno. Então, às vezes, o aluno pode não ver isso aqui, e pode esquecer de enviar a tarefa. Tá certo? Bom, então, esse é, são os cuidados que você deve ter. Ok? Prevenir envios em atraso. Ah, prevenir envios em atraso. Então, vamos ver o prevenir envios em atraso. Administrar, editar configurações. configurações. Então, para você, para você evitar que o aluno envie em atraso, você precisa aqui, marcar essa data limite. Então, se a data de entrega é dia 8, não necessariamente, não significa que o aluno não pode enviar depois dessa data, tá? Porque você poderia reabrir a atividade, ou você poderia, inclusive, deixar de marcado, para ele ficar enviando, até quando ele quiser. Para você evitar que o aluno envie em atraso, você vem aqui e marca a data para o mesmo dia, mesmo horário da data final. Ok? Então, isso permite, então, isso permite, evita que o aluno engie a atividade em atraso. Está ok? Está ok? Está ok? Está ok? Está ok? Está ok? eu vou salvar e mostrar. Vamos voltar aqui na marcação. Então, prevenir o envio em atraso. correção anônimo. Correção anônima. Correção anônima. Então, voltando na nossa, nossas configurações da tarefa, tem uma opção em nota, permite que eu faça a correção, avaliação dessa tarefa de forma anônima. Então, na hora que você vai corrigir, você não sabe quem é o aluno que você vai estar corrigindo. Como eu não tenho aluno aqui nesse curso, eu vou mostrar para vocês um exemplo lá do Moodle demonstração. Então, eu vou abrir aqui o Firefox e vejam. É assim que apareceria para vocês para corrigir os alunos que estão em atraso. Então, você pode pegar aqui, não aparece o nome do aluno, só vai aparecer o nome do ID aqui qualquer, que a gente não sabe. E aqui você vai dar as notas 14, 6. Eu botei 14 porque o máximo é 50. E esse aqui tirou 50. Vou notificar os estudantes. Não, não vou. Vai ser, sei lá, para quem vai mandar esse e-mail. E eu salvo aqui a submissão. Então, notifiquei e foi avaliado. É assim que vocês veriam a salvar avaliação anônima. Ok? Então, avaliação anônima também. Ok. Correção com Workflow. Esse é interessante, pessoal. É, você tem vários tipos de marcações que você vai fazer durante a correção da sua atividade. Então, a gente tem uma atividade configurada aqui. Lá em nota, você pode marcar o uso de avaliação Workflow. Isso aqui é bem completo, pessoal. A descrição lá no Moodle, na documentação do Moodle. O link está lá no nosso curso. Você pode alocar avaliadores. Então, se você tiver um curso que você está dividindo com outros professores, vocês poderiam fazer um fluxo de avaliação e cada avaliador, cada professor pegar uma quantidade de alunas para avaliar. Você faz esse fluxo de avaliação, cada avaliador vai lá e corrige e você aloca para esses avaliadores. Mas aqui eu só vou mostrar para vocês o usar fluxo de avaliação. Se eu usar fluxo de avaliação, vou mais uma vez lá no Moodle de demonstração. E aqui vai aparecer, no status, os tipos. Está vendo? Então, quando eu não avaliei, esse aqui, eu não avaliei. Está not marked. Vai aparecer em português, não avaliado. Estou avaliando. Marquei, já avaliei. Então, fica no espaço de avaliado. Em revisão. Então, todos esses aqui, quando vocês clicam em todos esses aqui, o aluno não pode mais enviar nada. Então, quando você marca um desses status aqui, um desses tipos de status, o aluno não vai poder mais enviar a sua tarefa. Então, eu marquei como completo. Dei aqui a nota para ele, 57. Salvei aqui rapidamente. Mas ele está lá como completo. Então, eu posso marcar. Depois, eu quero revisar. Então, eu marquei como revisando. E estou revisando todos eles. No momento em que todos eles estiverem prontos para... fiz a revisão, marquei ele como pronto para enviar. Eu posso, por exemplo, selecionar todo mundo aqui, e selecionar todos para marcar todos com envio. Então, eu posso fazer isso aqui também. Então, eu vou fazer para não mudar essas alterações aqui. Eu vou mandar isso aqui como released e não salvar todos. Então, esse é o nosso workflow. É uma descrição mais completa e mais... bem mais completa lá na documentação do Moodle. Por último, a correção da tarefa. Eu já mostrei um pouco para vocês. Mas eu vou mostrar aqui como aparece para vocês no curso de... como apareceria. Eu tenho duas formas de fazer essa avaliação. Ver e avaliar todos os envios. Então, vai aparecer aqui uma lista de todos os seus alunos. E aí, você pode automaticamente dar uma nota para ele aqui. Nesse caso, dessa tarefa é só sim ou não, mas poderia ser um valor. E um valor, vocês veriam como a gente está vendo aqui. Um valor que você... uma nota que você vai atribuir. Nesse caso, eu posso dar só sim ou não. Como eu posso ir lá, clicar e visualizar aqui a nota. Dar um feedback, se tiver marcado como feedback. Além disso, quando você tiver mais de um aluno, vai aparecer aqui outras opções, como salvar e ir para o próximo. Salvar e mostrar o mesmo. Ou salvar e ir para o anterior. Acho que esse tem. Então, são outras opções que apareceriam ali para você. Como é que vocês fazem isso? De novo, vocês vão clicar na tarefa que vocês querem corrigir. Ver e avaliar todos os envios. Vai aparecer esse livro de notas aqui, com o nome de todos os seus alunos. Se ele fez, se ele não fez. E você vai dar uma nota aqui para ele. E aí E aí E aí E aí E aí